Bom dia pessoal, ainda esteja mais uma vez na área, dessa vez mostrando para vocês a minha segunda conta no arraio, no caso seria a primeira, mas eu trouxe no outro vídeo, mas seria a segunda, então essa aqui é a minha primeira conta. Essa aqui eu tenho uma Lamborghini 148 de speed, 2-1, aqui uma SUV 155 de velocidade, 3 armas em cima e uma embaixo, é uma das mais rápidas do jogo, aí para suporte tem mais uma SUV 113 de velocidade, essa aqui com mais 2 e menos, mais 1 de alto, e ainda se precisar mais uma apoiada de uma SUV 101 de velocidade, essa seria mais para finalizar mesmo. Estamos com 694.41 BGN nesta conta, uma conta que está indo para 6 meses praticamente, 694.41, só para vocês terem uma ideia pessoal, vamos calparmos, 694.41, 694.41, e aí está, então em 6 meses de conta, a gente joga praticamente só nos eventos, entre ali sábado ou domingo, essa semana é hoje, então hoje sábado tem evento, depois semana que vem, no domingo. Aí 153 dólares estamos juntando. É pouco comparado ao que era antigamente, mas é um jogo divertido, e já estamos conseguindo nossos primeiros dólares na rede etérea. Lembrando que durante a semana, durante o evento aí, é liberado bastante BGN, para ter uma ideia, vamos olhar só pelo top 10 ali, por exemplo. Ó, o Andrew entregou 70, o Soler entregou 50, já estão 120, o Antares entregou mais perto de 50, ele já vai para 170, o Firefly entregou 42, vai para 210, o Maju Gato entregou 40, vai para 250, esse aqui é um jogador que estava sumido, apareceu o Retzer Rádio, ele já aproveitou que o pessoal não estava tirando nele, formou 38, já vai para 250, mais o Flores, já vai para 287, Galatas, a linha do Antares, 291, 310 BGN, esmoca, mais 31, 340, mais uns 30 aqui do Gustavo, 370. Então, creio eu, que esteja sendo liberado por evento, por semana, no caso, mas o foco principal que ele libera no evento, hoje dá uma hora da tarde, até as quatro horas da tarde, é quando vai vir o maior drop de BGN, cerca de mil BGN por evento. Acredito eu, tá pessoal, não são números reais, tipo oficiais, no caso, dá para ter uma ideia pelo farm semanal da turma. Então, mil BGN, o Firefly está liberando aí 200, 320 dólares por finais de semana. Lembrando que, por exemplo, a minha conta aqui, não fui eu que eu vi nela, foi o Ramar, desde o evento, ó, ela minorou 22,30 BGN, então aí está, ela minorou 22,30 BGN e não está aparecendo aqui no banco. Então, tem várias outras contas, assim como a gente, minerar 10, 15, 20 BGN, ou centrais, um pouquinho minerar 5, então, pelo menos, em uns mil BGN por semana, está vindo aí no iRide. Lembrando que, o foco principal é no evento, quatro horas de evento ali, cerca de 800, ou 900 BGN é liberado durante o evento. Fechou, turma? Vou deixar para vocês, um clipzinho, que aconteceu durante a semana, e daqui a pouco temos o evento. BGN que nos últimos 30 dias, aí subiu 124%, então, não é o preço ainda que esperamos, mas já deu um movimental legal no mercado. Seu de 7 centavos, chegou a bater aí, já 25, 26 centavos de dólar. Até mais, fui André, se inscreva no canal, deixe seu like, e nos vemos no nosso vídeo, tudo que é legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Periodas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Neu Pechou. Ano Legendas Pedro Negri wrote Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.